Eu sou do seu sistema preferido Chama papai É alemão da pisadinha ao vivo Bora porão, olha pão A gente pode ajudar a gente na caixinha Ao vivo, é de força mesa, Ceará É de força, Olímpio, Ceará Ao vivo, olha a moçada da menina paulista Tá vendo aí, ela já tá pagando Vou soldar, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe quando é muito doido e sem coração Como ela lhe refleta o corpo Eu mando logo a tela e vai, galera, ouvir Hoje vai ter fé no colchão Bora, moçada E ela, rosa, vira no vento Fica com mim Porque eu sou do seu sistema preferido Eu sou, obrigado minha amiga, pela caixinha Deus abençoe, viu? Obrigado, obrigado E ela, obrigado, Deus abençoe vocês, meu gente Fica, obrigado, Deus abençoe, caro de vocês Quem é preferido Eu sou do seu sistema preferido Ela dispensa malada, só vira pra ficar com mim E no caminho eu vou pegando sua amiga E no caminho eu vou pegando sua amiga Obrigado, meu amigo, pela caixinha Deus abençoe Obrigado, gente Deus abençoe, pessoal maravilhoso Quem quiser entrar no canal de André Luiz Alemão da pisadinha, meu canal Tomei ali Só um busco amor pra vocês Chama, meu papai Chama, chama Chama por dizer Obrigado, meu amigão, valeu Agora eu vou chorar que alemão da pisadinha Bate no meu amigão Bate no meu amigão Tome, forró Obrigado, minha amiga Deus abençoe, meu caixinha E ele fortalece, caro de vocês Mais uma, mais uma, mais uma Valeu É isso, Madruga Vai, Madruga Ei, Madruga Olha o Madruga aí, ó Madruga falou que quer cantar outro aí Né, Madruga Vai, Madruga Quem gostou, bate pra mãe, gente Madruga quer dar acesso aqui, ó Vai, Madruga Vem e o de mais Só vem e o de mais Vem e o de mais Mas as mulheres corram atrás Vem e o de mais Só vem e o de mais Vem e o de mais Mas as mulheres corram atrás Vem e o de mais Bora, vai, Madruga Siga na moral Sou feio, mas tô na moda Não me conto com ninguém Os caras tão perturbando O que esse feio tem A beleza que me faz Eu gasto a minha alegria É por isso que esse feio Tenho a mulher por dia Veio de mais Sou feio de mais Feio de mais Mas as mulheres corram atrás Feio de mais Sou feio de mais Feio de mais Mas as mulheres corram atrás Chama, chama no piseiro É o meu irmão da piseira, meu filho Chama no piseiro Uh, olá, valeu A ser de minha moecinha Passava meu sorri As mulheres não fez o abrigo Perigo desse lucinho Os bonitos que se tornam Mas chegou a minha vez O chave desse perigo está acabando com vocês Ferio demais, sou feio demais Ferio demais, mas as mulheres corram atrás Ferio demais, sou feio demais Ferio demais, mas as mulheres corram atrás Eu sou feio demais Fazer o que né, tem que ir porque eu estou aqui Ask o garfo da pisartinha, siga o meu filho, voe balançar Hasô, minister ar turnis Cadê as palmas, Briga membro, ganhou dançar Vai Tá louco e tô com nojo na sua cara E não quero te ver nem de graça Falou que eu não vali um real E que tudo larga nem a pau Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar, perna fica pamba Bateu saudade, eu vou parar em sua cama Quero ligar, vai, vai Só posso me ligar E eu vou correndo Quero vir, vai Pra você me ligar E eu vou correndo te encontrar Quero vir você Ah, e eu vou correndo te encontrar Bora galera, que eu vivo É a legão do piseiro Vem que ajuda eu com a minha sogra morrer, gente Vem que puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Vem pro que você puder ajudar eu, hein, gente, ó Ajuda o patrão que a minha sogra morreu Bora galera, ouvir Falou que tô com nojo da sua cara E não quero te ver nem de graça Falou que eu não vali um real E que tu não vota Vai galera, vai Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar, perna fica pamba Bateu saudade, eu vou parar em sua cama Vai galera Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Quero vir vocês Só basta você me ligar Só basta você me ligar Só basta você me ligar Valeu Quem gostou Bate palma aí galera Bate palma aí Quero sua companhia Com a mulher na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Em flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedidas Mas não estarei por tempo Para enxugar Eu quero ouvir Minha vida Quero flores em finas Corridas no jardim do amor Eu quero ouvir Eu quero ouvir Minha vida Quero flores em finas Corridas no jardim do amor O nosso amor O nosso amor Despedidas no jardim do amor Nós parei de perto Para enxugar Eu quero ouvir Minha vida Quero flores em finas Quero flores em finas Corridas no jardim do amor Quero flores em finas Corridas no jardim do amor Quero flores em finas O nosso amor O nosso amor Fica amor, por favor, não me chamou Fica junto, ficou tia, me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, me amarrou Não é bom quando você diz, vai embora Vou vim bailar, vim dançar, é o alemão do briseiro Bom demais, é o alemão original, meu filho Me chame, chame, chame Fica, abraçar, bebe, bebe Tá no céu, não é bom quando você diz, vai embora Vai moçada Olha a guitarra, olha a guitarra Essa é boa demais, meu filho Vim ficar com a bolsinha dele Alô, som Olha João Eita, a música boa Ajuda eu, que a minha sogra morreu Não é errado de todo, né moreno Quem puder, vai, vai, vai Fica amor, por favor, não me chamou Fica junto, ficou tia, me amarrou Pois teu cheiro, sabor, me amarrou Vai João Só não é bom quando você diz, vai embora Vai galera Oi, vem bailar, vem dançar, é o alemão do briseiro Onde vai ser você comigo, amor é meu Vai João E pegar, abraçar, bebe, bebe Só não é bom quando você diz, vai embora É de Fortaleza, senhora E de homem, morreu Quem puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Eu também sou obrigado de vocês Obrigado pela presença Obrigado pela presença de todo mundo Quem puder colaborar com a caixinha da gente ao vivo aí, ó Vai João Quem caminhou, por favor, não me chamou E tá junto, ficou tia, me amarrou Obrigado meu amor, Deus abençoe, Deus abençoe Obrigado, viu Que beijo Ó não é bom quando você diz, vai embora Vai, vai, vai Oi, vem bailar, vem dançar, é só de dor Vai, vai Onde vai ser você comigo, amor é meu E pegar, me abraçar, bebe cheio de beijo Vai, vai Não é bom quando você diz, vai embora Obrigado meu querido, Deus abençoe Obrigado galera Que Deus abençoe, feliz E meus namorados, pra quem tem namorado Quem não tem, quando eu tô solteiro, né Quem tem, quem queira, né morena Obrigado minha linda, Deus abençoe, viu Ao vivo, Paulo Costa, alemão do piseiro Bora João, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Bora, 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 mais uma, mais uma Valeu Eu sou seu esquema, prefeito Chama papai É alemão da pisadinha ao vivo Bora João, olha João A gente poderia ajudar a gente na caixinha, ó Ao vivo É que importa a mesa, Ceará É que importa a mesa, Ceará Ao vivo Olha a moçada da Avenida Paulista Tá vendo aí, ela já tá pagando Vou saudar, pra me provar Daqui a pouco ela tá encostando Sabe quando é muito doido e sem coração Como ela linda Eu pretendo Vai Eu mando logo ao hotel e vai, galera, ouvir Hoje vai ter pé No colchão Bora moçada E ela O arroz E da linda Fica comigo Porque eu sou Eu sou seu esquema, prefeito Eu sou Obrigado, minha amiga Pela caixinha Deus abençoe, viu? Obrigado, obrigado E ela Obrigado Deus abençoe você, meu jeito Fica Obrigado Deus abençoe carinho de você Quem mais preferido Eu sou seu esquema, prefeito Ela dispensa a palavra comigo Pra ficar com ele E no caminho eu vou pegando sua amiga E no caminho eu vou pegando sua amiga Obrigado, meu amigo, pela caixinha Deus abençoe Obrigado, gente Deus abençoe, pessoal maravilhoso Quem quiser entrar no canal de André Luiz Alemão da pisadinha, meu canal Tô vendo aí, ó Só um pouco amor pra vocês Chama, meu papado Chama, chama, chama Chama no piseio Obrigado, meu amigão, valeu Olha, moçada Que ela é boa no pisadinha Bate no meu irmão E come, senhor Obrigado, minha amiga Deus abençoe Pela caixinha, hein, gente E ele em Fortaleza, Ceará Mais uma, mais uma, mais uma Valeu Ei, tem isso Madruga Vai, Madruga Ei, Madruga Olha a Madruga aí, ó Madruga falou que quer cantar outro aí Né, Madruga Vai, Madruga Quem gostou, bate o tamanho, gente Madruga, quer dar certo aqui, ó Vai, Madruga Vem, vim, fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Chama na pressão O avô de verdade aumenta o som Vem, vim, fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor Com a gente não tem besteira Ei, tá, paraíba É foda, bora tomar uma, bora, bora bebê, bora Galera do interior, é foda, respeita bebê, vai, curtiram o senhor Tem gente fica à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem seu valor, com a gente não tem besteira Chama na pressão, vovó de verdade, dentro do solo, parindo Que é o interior, aqui gente bonita, que tem seu valor, com a gente não tem besteira E tem porra de verdade, galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora bebê, bora É foda, vem a pôr prazo, chamei a pôr prazo, chamei a pôr prazo Tem, ó, é foda, bora tomar uma, bora tomar uma, bora Valera do interior, é foda, respeita bebê e vai, curtiram o senhor É alemão da pisadinha Chama papai Chama, chama Chama, chama Vai, João, vai, João Eita, João hoje veio daquele jeito, é pra dançar Alguém me fez Não desacredita que existe amor E no meu coração pisou E é por isso que eu tô bebendo cachaça demais Sem explicar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é a mão pra minha vez Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não estou gostando de você Mas se for amor você vai estender E vou parar certo tempo Vai galera ouvir E aí existe amor Você vai esperar o meu coração morar E aí existe amor Você vai esperar o meu coração morar Pra te amar miserável Alguém me fez Não desacredita que existe amor Alguém me fez Chama papai Cadê a mulher ainda? Vai dançar aqui agora já Quem te ajuda eu? Cadê a sua que morreu? Valeu Ele tá que ainda existe amor E no meu coração pisou Pisou Vai galera E é por isso que eu tô assim Vem me ouvir Vem me enxergar O sentimento que tá sentindo Já tá muito baixo É isso Eu não tô pronto pra me arriscar Vai galera Ou mesmo que prometa me amar Ou mesmo que prometa me Vai galera ouvir A minha mente acha que só quer Só quer me usar Vem gente Eu não estou duvidando de você Vai segurar Oi Sera Vai E no maracete o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Amorela Você vai esperar O meu coração morar Se aí existe amor Se for amor Bora galera Você vai esperar O meu coração morar De novo Se aí existe amor Chama papai É de Fortaleza Ceará Alemão da Pizadinha Se eu instalar O outro lado do ar Vem gente Para tu Vem Vai vai Vem 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 Que mulher Para Vem 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 Vem